Ótimas opções para presente, folheados em ouro e prata. São peças masculinas e femininas, lindas pulseiras, colares e gargantilhas com cristais brancos, couro, ouro e prata e as peças masculinas em inox, durabilidade para a vida toda. Confira estas peças com maiores detalhes em nosso site ou ligue e converse com nossas atendentes. São peças de ótima qualidade, perfeitas para você ou para presentear. Garanta a sua!